É treta, colegas, é treta, gente, não dá pra gritar ainda, socorro. Gente, olha a minha cara, eu estou acabada, olha os seus olheiros, meu Deus, meu bebê chegou hoje, meu filhinho novo que eu falei que eu ia mostrar pra vocês hoje, o Arthur, gente, ele chama Arthur, meu primeiro machinho, cara, eu só tenho fêmea, eu tenho a Manu, a Poliana e a Vitória, e ele é meu quarto cachorro, gente, por isso que eu tô nesse estado. Vocês vão viver esses dias, assim, nesse estado, porque, gente, ele tem dois meses, ele é muito bebê ainda, então, assim, até adaptar ele, ter que dar a comida na boquinha dele, a ração, porque ele ainda não consegue comer. Gente, é uma loucura, é que nem você ter um bebê em casa, então, assim, eu tô mortinha, mas tô aqui com vocês. Eu vou jogar pra vocês, eu gravei hoje à tarde, quando ele chegou, uns videozinhos dele pra vocês verem, ele tava dormindo no meu colo, pra vocês conhecerem o Arthur, ele é lindo, gente, eu vou jogar pra vocês. Ai, gente, ele não é muito fofo, tá, eu sou suspeita pra falar que é meu filho, né, gente, mas, assim, tô apaixonada, tô exausta, já vi que essa noite eu vou ficar sem dormir, porque eu deixei ele dormindo, gente, eu fiz um cortinho aqui pra ele, deixei ele dormindo lá, mas eu tenho que ficar indo de uma e uma hora, ver se tá tudo bem, dar comida, então, assim, um caos, mas vai ficar tudo bem, é uma fase de adaptação e vai ficar tudo bem, e eu amo os bichinhos, gente, não adianta. Queria apresentar o Arthur pra vocês, lembra que eu falei que eu tinha um cachorrinho novo? Quarto cachorro, gente, por isso que eu tô nesse estado, entendeu? Porque além de cuidar desse filhotinho, tem as minhas que eu tenho que cuidar, né, galera? Então, a turma aqui, ó. Vou dar oi, Arthur, gente, ele tem olho azul. Fala oi, Arthur, eu sou o rei Arthur, eu sou o rei da mulherada, é que vocês não vão conseguir... Olha aqui o olhinho dele, gente, azul, olha que coisa mais linda, colegas! Olha isso, gente, olha esse bebê, gente, olha o pelinho dele, ele é lindo demais, é meu primeiro machinho, gente, eu nunca tive machinho, colegas, nunca, só tenho fêmeas, tenho a Manu, a Apoliana e a Vitória, as três fêmeas, e agora o Arthur. Por que que eu dei o nome de Arthur? Também não sei, colegas. Tava vendo o nome de meninos, porque assim, eu gosto de nome de gente em cachorro, entendeu, gente? Não sei porquê, eu gosto de nome de pessoas. E aí, eu achei ele lindo com esses olhos azul, falei, é o rei Arthur. Né, Arthur? Olha que dengo, gente! Ele é muito lindo, ele é um chihuahua, gente. Ele tem dois meses, então ele é muito bebezinho ainda, tá me lambendo com isso, ele é muito bebezinho, muito neném. Então, assim, é fase de adaptação, gente, ele chegou hoje, na verdade, ele chegou antes de ontem, aí ele passou mal, eu mandei ele pra um hospitalzinho, aí deram medicação, tá tudo ok, trouxe de volta pra casa. E a fase de adaptação, gente, ele é muito bebê, muito novinho. Então, assim, a tia Adri está acabada, mas aqui tem bastante espaço, galera. Ah, que eu não consigo, eu vou virar o vídeo pra vocês, peraí. Ó, gente, a minha casa, apesar que sim, eu moro em apartamento, eu não moro em casa, né? Mas ela tem bastante espaço, tá vendo? Tem essa área aqui externa, que eu falo que é a área dos cachorros, né? É o parquinho dos cachorros. Então, tem bastante espaço pra eles brincarem. Aqui, dá oi todo mundo, turminha. Vitória acabada, Poliana comendo ossinho. Oi, Manu. E agora temos o Arthur. Então, vamos falar de treta, gente. Vamos falar de babado, que é pra isso que a gente tá aqui. Eu só mostrei o Arthur pra vocês, porque eu sabia que vocês iam querer ver. Mas vamos falar de treta, vamos falar de MC Mirella, mais conhecida nesse canal como Mirelinha Só Joguei. Gente, Mirelinha tá causando para um. Porque é o seguinte, colegas, Mirelinha foi pra uma balada lá com os amigos dela, pá, na vibes e tal. E Mirelinha dança, Mirelinha é gata, né, gente? Dança essa mulher, meu Deus do céu. Tava dançando lá e um gringo ficou louco com Mirelinha na balada, gente. O gringo enlouqueceu, enlouqueceu com Mirelinha. Ele ficou tipo, mano, o que que é isso, sabe? Porque acho que os gringos não tá acostumado a ver as mulheres sabendo dançar assim, que nem as brasileiras, né, gente? Porque as brasileiras dançam para um. Ele ficou doido e ele começou a jogar dólares na Mirella. Dinheiro, gente, nota de dólar na Mirella sem parar, sem parar, sem parar. E aí, quanto mais ela dançava, quanto mais ela rebolava e tal, o gringo jogava mais dinheiro. E aí, a Mirella continuou dançando mais e mais para o gringo jogar mais dinheiro. Vou jogar esses vídeos para vocês. Eu vou ter que cortar algumas partes, o som, gente, porque é música, tá na balada, né? E eu não posso pôr música aqui, direito autoral, né? Vocês sabem como é que é, senão o YouTube caga a rosa na minha cabeça. Então, algumas partes vão estar com som, outras não. Mas para vocês entenderem o que eu estou falando. Joga! Todo mundo com a mão cheia! É tudo meu! Dança! Mas que é você! Dança a voz! Dança a voz! Dança! 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 do céu, só que é isso, deu muito o que falar nas redes sociais, as pessoas acharam vulgar, muita gente comentou que Mirella meio que tava se vendendo por dinheiro, que isso é feio dançar por dinheiro e o cara jogando dinheiro nela como se ela fosse um produto uma mercadoria e ela achando legal aquilo e querendo pegar o dinheiro, muitas mulheres criticaram falaram que ela não tava se valorizando e que isso não era bacana, e aí Mirelinha foi nos stories, se pronunciou ficou bem brava e eu vou jogar o pronunciamento dela, joga se lascar, o povo já tá cansado de saber que eu sou assim e fica enchendo meu saco me poupe gente que eu danço, que eu boto a roupa que eu quero que eu sou uma vagabundo, que eu sou uma piranha entendeu? muito pelo contrário, não é porque eu tenho o olho fosco, não mereço o respeito, gente de verdade vamos evoluir, vocês estão vivendo em que século eu não sei que mundo vocês vivem de verdade mesmo, não sabe respeitar uma pessoa, sabe? Não sabe olha, tá maluco, as vezes eu acho que isso daí é, não sei sabe, é pessoa mal amada não, é pessoa mal amada pra ficar assim tipo, a pessoa não é feliz mesmo sabe, não tem realização pessoal na vida dela e fica caçando assunto porque não é possível cara ela é assim mesmo e que tá tudo certo então tá tudo certo, né gente se a boia tá feliz assim é o que importa a gente não tem nada a ver com a vida dela gente, se ela tá feliz, claro a gente tem a ver porque a gente dá as notícias aqui e a gente é fofoqueiro para um só joguei informação mas assim, se ela tá curtindo, gente se ela curte dançar e o cara joga dinheiro e ela gosta é problema dela, né gente a gente não tem nada a ver com isso aliás, eu me identifiquei muito com os amigos de Mirelinha porque se eu tivesse nessa balada colegas eu ia falar Mirelinha, dança aí à vontade colega, uma dança mesmo e eu ia estar lá desesperada pegando os dólar tudo enfiando na minha bolsa e pegando mais dólar enfiando na minha bolsa o que? meu sonho só joguei o que vocês acharam de tudo isso dessa tour toda? comenta aqui embaixo vocês sabem que nesse canal vocês tem espaço livre para comentar tudo que vocês quiserem então bora comentar aqui embaixo e é isso, meus amores eu vejo vocês mais tarde espero que amanhã a vida esteja mais tranquila beijamos muito, muito, muito vocês e fui